O farol saiu da tumba, tumba, tumba Aui Mauê, aui Mauê Tumba, tumba É o passinho do farol Se inscreva no canal e também deixe seu like Hell is free, hell is right Hell is free, hell is right Tá porra, vou logo virar MC Salve família! Mano, antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo Que vai ajudar pra caralho se você deixar o like Pra poder divulgar o vídeo E se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos meus próximos vídeos Pra você ficar ligado no canal Toda vez que eu postar o vídeo e notificar vocês Quer dizer, notificar não vai, né? Porque o YouTube tá uma bosta Mas se inscreve aí pra você não perder o próximo vídeo E eu também tô com um canal de daily vlog, mano Que eu gravei meu primeiro dia de aula Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, você clica no primeiro link Da descrição e assiste meu daily vlog, demorou? E é só isso e é nóis Mano, o primeiro dia de aula é uma bosta, né? Ninguém gosta de ir pra escola Ainda mais se for o primeiro dia de aula Porque a gente já tá acostumado com as férias Tá no costume de ficar deitado, dormindo Não tá no costume de ficar pegando em caneta Escrevendo, acordando 6 horas da manhã Pra poder ir pra escola, tá ligado? Tudo que você vai fazer é da preguiça Ainda mais acordar 6 horas da manhã Mano, quem que aguenta acordar 6 horas da manhã? O que, mano? Que? Tipo, a pessoa que acorda 6 horas da manhã, rapaz Você tá mal... Mano, dá mó raiva Quando você tá dormindo lá, dá mó delícia, tá ligado? Você tá lá deitado no sono Solendo que você é rico Tendo o seu maior sonho da sua vida Aí, do nada, o despertador começa a gritar 6 horas da manhã Eu já acordei Cadê que toca agora? Cadê? É foda, mano Eu tenho um amigo meu que não pode nem acordar cedo Pra poder ir pra escola Porque ele morreu PICADO, FILHO Mano, eu fico imaginando aquelas crianças de filme americano, tá ligado? Que acorda todo feliz Toda felizinha pra poder ir pra escola no primeiro dia de aula Escolhendo os materiales, tudo bonitinho Com o maior carinho Aqueles cadernos com os personagens de princesa, de não sei o que Como se a escola fosse o céu, fosse o paraíso Mami, what is caderno is beautiful? Caderno is princess is beautiful Thank you, mami I love you Mó ilusão Quando eu era pequeno, que eu ia pra creche, assim Nos primeiros dias, era a mesma coisa Escolhendo os materiales, tudo bonitinho Ia todo sorridente pra escola Mas é tudo ilusão, mano Como a gente não aguenta mais ir pra escola, mano Hoje em dia, quando eu separo o material pra ir pra escola É mais ou menos assim Uma das missões mais impossíveis do primeiro dia de aula, mano É conseguir sentar no mesmo lugar que você sentava no ano passado É impossível, mano Porque sempre tem um nego que chega primeiro na sala que você E senta no lugar que você sentava no ano passado Só dá vontade de pegar um desse, assim, dar o mundo no meio da casa Mas se você não se atrasa, corre feito um condenado pra poder chegar primeiro na sala Antes de todo mundo Sempre vai ter um no seu lugar, mano E tem 45 mil lugar disponível, não Ele senta no seu lugar Então, né, é que tipo, ano passado Eu sentava nessa cadeira aí, nessa mesa onde você tá Será que tipo, não tinha como você, tipo assim, tá ligado? Umas mesas vazias aí, tipo Tipo, o que, moleque? Vaza daqui antes que eu te estouro, tipo Não, não, pode ficar aí, pô Eu tava só, tipo assim, refletindo, sabe? Tá tirando, senta no bagulho e o cara quer me tirar A única coisa boa no primeiro dia de aula, mano, é que a maioria dos professores é novo, né? Quando os professores é novos, eles não te conhecem Eles não sabem as coisas que você já aprontou Eles vão pensar que você é estudioso, né? Aí eles vão ter impressão boa de você, mano Ou seja, eles vão pensar que você estuda, que você não bagunça Aí é bom pra tirar nota, né? E você aí, você aí, como é que é seu nome? Eu? Eu? Ah, meu nome é Bruno Ah, tá, Brunibro, você trabalha? Não, 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 professor, ainda não trabalho não Mas eu tô procurando os empregos aí, né? Porque tem que trabalhar, né? Tem que procurar trabalhar, viu? Mas e aí, me diz, você estuda? Gosta de estudar? Eu? Se eu estudo? Eu? Estudo? Lógico que eu estudo Porque, tipo assim, o futuro depende dos estudos Você é louco, pessoal? Isso aí não estuda, não Isso aí só vem pra escola pra bagunçar, tio Não deixa nós nem aprender as matemáticas Pra poder saber os muros que nós vai pular Calcular as alturas, os bagunços Você é louco, Bruno? Estudando? RF, 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 RF Você é louco, pessoal? Isso aí, a nota máxima que ele já tirou foi logo 4 Se tirou 5 é logo milagre, pessoal Hum, tu quer dizer que você bagunça, então? Ah, quer saber? Eu bagunço mesmo Fica reclamando da minha bagunça aí Pra você ver se não tá com a mesa na sua cabeça Ruim é aqueles professores que passam a lição no primeiro dia de aula Esse tipo de professor vai ser odiado pelo resto do ano E o professor mais amado, mano Com certeza é o de Educação Física Ele já é o mais amado da sala Só pra ele ser professor de Educação Física E se levar os alunos na primeira aula pra quadra Ainda no primeiro dia, mano Meu Deus do céu Esse professor aí, mano, vai ser o mais amado Lembro que no ano passado, mano Tem uma professora que passou a lição no primeiro dia de aula E eu fiquei revoltado com ela, mano Porque eu não admito isso Turma, todo mundo pegando o caderno agora Que eu vou passar a lição, hein? Ah, professora, velha, desgraçada Vai passar a lição na sua casa Primeiro dia de aula já tá passando a lição, só Ô, professora, mas é primeiro dia de aula Por que você tá passando a lição? Você tá ficando louca? Ô, Bruno, você cala a boca Porque você tá aqui em baixo Dá pra me ensinar a fazer meu trabalho E eu vou passar a lição sim Quero ver todo mundo fazendo Quem foi que tá com essa bolinha? Se eu descobrir Vai logo pra diretoria, viu? Eita Acho que machucou Primeiro dia de aula Não sei nem pegar na caneta Mas não sei nem como é que se escreve Mas não, rapaziada Esse foi o mais do vídeo, mano Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos E, mano Eu só queria agradecer muito Pelo zoom e eu de inscrito Que a gente vai ter no canal Família E, mano Nesse exato momento que saiu esse vídeo Tá saindo vídeo novo No meu canal Secundário de Daily Vlog também Que eu gravei o meu primeiro dia de aula Lá também Tem uma zoe lá Filmei na escola Pá, mano Então você vai lá Assiste os Daily Vlog Que tem lá E se inscreva no canal Porque vai sair Daily Vlog Toda semana lá Demorou? É nóis Tamo junto Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no segundo canal E agora vai lá assistir o outro vídeo lá Que não acaba aqui não Vai lá assistir Tchau Tchau